E por falar em casa, a Santa Casa de Campo Grande participou do movimento nacional que chama a atenção para a maior crise financeira do setor filantrópico da saúde. A repórter Ingrid Rocha acompanhou a coletiva de imprensa realizada na unidade em Campo Grande e tem as informações. Chega de silêncio. Esse é o nome do movimento nacional que uniu Santas Casas por todo o Brasil. O setor chama a atenção para a crise financeira que as instituições e hospitais filantrópicos vêm enfrentando no país. A dívida do setor já passou dos 20 bilhões de reais, de acordo com a Confederação das Santas Casas de Misericórdia e Hospitais Filantrópicos, CMB. A Santa Casa de Campo Grande tem tido mensalmente um déficit de 9 milhões de reais. Nesta unidade, mais de 630 pacientes estão internados e o pronto-socorro está lotado. A pandemia foi atendida pelo hospital regional e pelo hospital universitário. Nós ficamos sendo o único hospital de apoio e de atendimento à população. Passamos esses dois anos todos atendendo e agora se criou essa cultura e continua. Então, ainda não está havendo pelo nosso gestor público municipal o entendimento de que tem que fazer a distribuição desses pacientes. E nós vemos, no entanto, na contingência desse acúmulo muito grande de pacientes que poderia e deveria ser distribuída pelos outros hospitais de atendimento. O pronunciamento do presidente do hospital foi acompanhado por diretores da instituição, pela senadora Soraya Tronik, além de representantes dos conselhos de saúde e do diretor-geral de assistência especializada da Secretaria de Saúde do Estado, Antônio Lastória. A Santa Casa de Campo Grande informou que vem aumentando o número de atendimentos na linha privada para tentar reduzir o déficit financeiro. Nós temos um plano de saúde que vai ser o futuro recurso que vai nos dar todo o apoio necessário. Nosso plano de saúde está bem incrementado, está cumprindo, já tem um desenvolvimento muito grande, já estamos chegando em 10 mil vidas e estamos também incrementando o atendimento no pronto-mede para o privado. O dia 19 de abril mobilizou gestores dos hospitais que atendem pelo SUS em todo o país para tentar sensibilizar as autoridades e evitar o fechamento de outras instituições. Nos últimos seis anos, 315 hospitais filantrópicos fecharam as portas.